Oi, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma gravação do canal Obras Intelectuais. E hoje eu trago a seguinte peculiar questão que surgiu no Poder Judiciário dos Estados Unidos. Os animais têm direitos autorais? No vídeo de hoje eu respondo a essa dúvida e junto dele trago um presente pra você. Acompanhe a gravação até o final, que lá eu vou explicar como você pode fazer pra recebê-lo. Em 2011 aconteceu um fato que chamou a atenção de todo mundo, que foi a primeira selfie tirada por um animal. Na Indonésia, um fotógrafo britânico, fotografando, fazendo fotos na selva, ele deixou que um macaco brincasse com a sua máquina fotográfica e o macaco, no meio daquela brincadeira, acabou disparando a foto e tirou uma selfie que acabou sendo distribuída pelo mundo todo e gerou muita discussão, muita curiosidade pelo grau pitoresco da situação. As selfies já eram muito conhecidas, já eram populares nesse momento, mas nunca se tinha visto uma selfie tirada por um animal. Bom, este fotógrafo britânico, como eu disse, ele ganhou notoriedade, mais notoriedade ainda a partir dessa foto. Ela circulou em vários jornais, em várias revistas. Mas nos Estados Unidos, uma entidade de proteção dos interesses dos animais ajuizou uma ação requerendo que os direitos autorais daquela foto fossem recolhidos em favor do macaco. Isto é, uma entidade de proteção dos animais norte-americana ajuizou uma ação postulando que fossem reconhecidos os direitos autorais do macaco sobre aquela obra fotográfica. Esse processo foi julgado recentemente e o resultado foi o esperado. A corte norte-americana decidiu que não há que se falar em direitos autorais daquela foto para o macaco em questão, uma vez que os animais não possuem personalidade. Essa é uma decisão do direito norte-americano, mas se aplicaria perfeitamente aqui no Brasil. Se esse processo fosse julgado aqui, certamente a decisão seria a mesma. Direitos autorais são uma espécie de direito da personalidade e, portanto, somente extensível a seres humanos e a quem mais tenha personalidade. Aqui no Brasil, e assim como nos Estados Unidos, somente, além dos seres humanos, as pessoas jurídicas. É certo que, principalmente lá nos Estados Unidos, muito mais até do que no Brasil, algumas possibilidades, algumas prerrogativas humanas são extensivas a animais também. Mas, a corte fez questão de ressaltar disso, não há nenhuma regra, nenhum indicativo, nenhum precedente, nada que indique que os direitos autorais sejam uma dessas prerrogativas que possam ser estendidas aos animais. Então, a decisão foi em sentido negativo e reforçou o tribunal norte-americano que essa foto pode ser livremente distribuída, mundo afora, porque, como ela foi retirada por um animal e o animal não possui direitos autorais, não há que se ter esse tipo de preocupação nesse caso. Ou seja, essa foto é de domínio público desde sempre. Bom, imagino que nesse momento você deve estar curioso para ver essa foto, né? Eu, de fato, não a postei aqui no vídeo, mas eu vou enviar para vocês, junto com um breve texto no qual eu discuto um pouco mais de detalhes essas questões atinentes sobre o caso, indico também alguns links de reportagens que trataram sobre o tema, e este é exatamente o bônus que eu havia prometido a você na minha introdução. Pode ficar bastante tranquilo que eu tenho a prerrogativa de mandar essa foto para você, já que ela não tem direitos autorais, e você também tem toda a liberdade de distribuí-la aos seus amigos sem medo de estar infringindo norma ou direito algum. Para que você receba, então, esse bônus, basta que você clique no link que está na descrição desse vídeo, siga as instruções e, gratuitamente, você vai receber o material de imediato. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil a você na compreensão dos direitos correlatos às obras intelectuais. Peço que deixe seus comentários na caixa respectiva, indicando positivamente ou negativamente o que você achou e tem achado dessas gravações. Isso é muito importante para mim, para a definição dos rumos do canal, e que você também deixe as suas sugestões de tempos que você quer que eu trabalhe mais aprofundadamente nas próximas gravações. Se você gostou, clique no botão de curtir e compartilhe com seus amigos, chamando-os a participar também aqui dos nossos debates. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, basta você clicar no botão que aparece na tela ou no link que está disponível na descrição do vídeo, caso você esteja acompanhando pelo celular ou pelo tablet. Bom, muito obrigado e até a próxima!